Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Camarões e Sérvia, os dois times perderam o primeiro jogo. Camarões perdeu por uma vitória magra da Suíça de 1x0. Sérvia perdeu para o Brasil 2x0 por saulo de gols a Sérvia. É a última colocada do grupo, mas deve brigar pela segunda posição desse grupo G. A Sérvia tem um time melhor que Camarões. A Sérvia no primeiro tempo até deu um pouco de trabalho para o Brasil. Acredito que um lei Camarões tem bastante valor aqui, uma hora de 5x60. Sérvia deve vencer esse jogo, talvez não com tanta facilidade, mas tem que partir para sempre. Porque se a Sérvia perder esse jogo, já está eliminada. Agora, se a Sérvia empatar ou vencer, ela consegue já sonhar com a segunda colocação. Se a Sérvia vencer esse jogo, fazer saldo, a Sérvia pode jogar por um empate contra a Suíça. Então, é um jogo bastante decisivo para a Sérvia e Camarões também. Precisa vencer obrigatoriamente, porque na última rodada vai pegar o Brasil e dificilmente vai querer definir sua classificação contra o Brasil. Então, acredito que o over 0.5 HT tem bastante valor e aqui o lei Camarões também tem bastante valor. Coreia do Sul e Gana. Coreia do Sul empatou o primeiro jogo com o Paraguai. Gana perdeu o primeiro jogo para Portugal. Coreia do Sul está aqui como favorito. Não vejo tanto valor aqui nessa odd. Não acho o time da Gana tão ruim. São dois times rápidos. Porém, são dois times aqui que não são muito bons de pontaria. Então, under 2 e meia FT no início do jogo, para corrigir um pouco a odd, acho bastante interessante. Que é você entrar nos primeiros minutos e esperar essa odd ir baixando e vender, caso não saia nenhum gol logo no comecinho do jogo. E aí, Brasil e Suíça não tem muito mistério. Brasil líder do grupo por saldo de gol. Suíça vai pegar agora o adversário mais forte do grupo. Fez a sua parte, vencendo o primeiro jogo. A Suíça em 2018, não sei se lembra, mas é um time muito conhecido pela marcação. É uma marcação chata. É um time que joga bem defensivamente e difícil de forar os bloqueios. Jogando contra o Brasil, acho muito difícil a Suíça partir para cima. Então, Brasil dominando e com jogadores rápidos, como tem tido, Vinícius Júnior, Rafinha, Antony Casuente, Rodrigo Casuente, eu acho que o Brasil vence esse jogo aqui com tranquilidade. É uma odd, acho bastante interessante para a Beck. E também o Brasil vai querer vencer esse jogo para garantir a classificação, não precisar ficar expondo jogadores e correr risco de lesão. Tá bom? Então, Beck Brasil, acho bastante interessante aqui, caso confirme no live, tá? Portugal e Uruguai, jogo também decisivo no grupo H. Portugal venceu o primeiro jogo, o Uruguai empatou o primeiro. Portugal, se vencer esse, já se classifica, né? E provavelmente deve ser o primeiro do grupo. E o Uruguai precisa vencer ou empatar. Caso o Uruguai só pense em se classificar e jogar do jeito que tem jogado, que é aquele 0x0, 1x0 tá bom e chega, eu sou a favor de entrar aqui nesse Under 2,5 FT. Mas caso os times pensem que nas oitavas de final, um desses dois, né? Provavelmente o Brasil fica em primeiro do grupo, deve pegar Portugal ou Uruguai. E aí vai pegar o segundo desse grupo. Que tudo está dando a entender que deve ser Uruguai. O primeiro deve ser Portugal, que já venceu o primeiro jogo. Se vencer mais um, deve se classificar em primeiro. Então, o Uruguai, ele só vai ser interessante aqui no mercado de gols, caso o Uruguai parta pra cima e queira desesperadamente se classificar em primeiro do grupo. Que eu acho bastante difícil. O Uruguai é um time copeiro, porém ataque. Eu acho bastante covarde. O Uruguai é um time que joga muito defensivamente, sem propor jogo. Então, eu acredito aqui que o Under 2,6 FT, um scalp, é bastante interessante, tá bom? Se você gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Forte abraço, até a próxima.